Música Maestro Vamos simbó! Música Maestro Vou me encantear com o brilho do lampião Nas noites mais escuras do meu sertão Vou relaxar com a batida da zabumba O toque da sanfona de gonzagão Vou relaxar com a batida da zabumba O toque da sanfona no meu coração Tô com saudade, vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto sabia Tô com saudade, vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto sabia Tô com saudade, vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto sabia Tô com saudade, vou voltar Tô com saudade, vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade do canto sabia Viva o meu nordeste, viva o meu forró Logo cedinho eu acordava ao som das aves Do bem de vir, do carcará Na melodia de um galo de campina Fazendo a festa, esse é meu lugar Vou avistar o chique-chique, a macambira O ar veloz e o chubá O gacimão do suado, a ficha linda Reflete em meu olhar Vou me cantear com o brilho do lampião Nas noites mais escuras do meu sertão Vou relaxar com a batida das abumbas O toque da sanfona no zagão Vou relaxar com a batida das abumbas O toque da sanfona no meu coração Tô com saudade, vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade, vou voltar Pra minha terra, pra meu lugar Quero rever meu pé de serra Tô com saudade, vou tanto sabia Tô com saudade, vou voltar Obrigado!